...e quatro carros deixou nove feridos e uma vítima fatal. Em um dos carros havia uma criança na cadeirinha que ficou gravemente ferida. Confira. Dia 2 de janeiro, era a volta da praia para Curitiba, depois do feriado de Ano Novo. Mas uma tragédia interrompeu a vida de um homem que voltava para casa com a família, a mulher e o filho de dois anos. O acidente aconteceu por volta das três da tarde. Um caminhão que seguia pela rodovia 277 de Curitiba para Paranaguá invadiu a pista contrária, perto do quilômetro 8, e atingiu quatro carros que subiam em direção à capital. Segundo informações apuradas no local do acidente, o caminhoneiro teria perdido o controle da carreta. Uma pessoa morreu na hora. Era o William Reis, de 33 anos, que dirigia esse carro branco quando foi atingido. Ele ficou preso às ferragens. No mesmo veículo, estavam a esposa e o filho de dois anos que estava na cadeirinha. Ele foi levado para o Hospital do Trabalhador em estado grave. Uma força-tarefa garantiu o atendimento das vítimas. Ambulâncias do corpo de bombeiros, da concessionária que administra o trecho e viaturas da PRF atenderam a ocorrência. Até o helicóptero foi usado para a remoção de uma gestante e da criança. O motorista do caminhão teve ferimentos moderados e também foi encaminhado ao hospital. Mas, segundo a polícia, ele não tinha condições de dizer como o acidente aconteceu. O que teria motivado a invasão, né? Ele invadia a pista contrária e provocar toda essa tragédia aí. Ele não estava em condições de se manifestar, pelo menos ontem. Não sei se hoje ele fala a respeito desse assunto. Uma vítima fatal e nove feridos nesse acidente lá em Paranaguá. Pode ver uma reta. O caminhão não teve a frente cortada por nada. Simplesmente ele está ultrapassando, perde o controle e invade a pista contrária e a tragédia acaba acontecendo. A Simone Rames está conosco. Hoje ela esteve no hospital, lá no hospital de Paranaguá ou aqui em Curitiba? Simone, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde para você, Gilberto Ribeiro e a todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Nós estivemos hoje cedo aqui no hospital do Trabalhador em Curitiba, onde está internado o filho dessa vítima fatal, o menino Tel, de apenas dois anos de idade. Ele está internado em estado gravíssimo na UTI pediátrica do Hospital do Trabalhador em Curitiba. Ele foi levado ontem de helicóptero, ele foi atendido pelos bombeiros no local do acidente e foi levado de helicóptero, helicóptero da polícia, até o Hospital do Trabalhador em Curitiba, onde ele passou por uma cirurgia na noite de ontem. Ele teve traumatismo craniano, múltiplas fraturas pelo corpo e está internado em estado gravíssimo no hospital. Ele é filho dessa vítima fatal, William Reis, de 33 anos, que foi a vítima fatal desse gravíssimo acidente. Mais um, né, Gilberto, registrado aqui na BR-277 entre Curitiba e o litoral do Paraná. Um acidente grave, outras nove pessoas ficaram feridas nesse acidente. Além dessa criança que teve ferimentos graves, uma gestante também foi atendida pelos bombeiros e levada para o hospital de Paranaguá. De acordo com informações da polícia, ela teve ferimentos leves e já foi e já recebeu alta. Hoje, a gente não conseguiu conversar, Gilberto, com a mãe dessa criança e também a viúva do William, né? Ela estava muito abalada, não quis gravar entrevista, ela estava se deslocando, né, sentido Paranaguá, onde foi acompanhar, onde deve estar acompanhando o velório do marido dela. O corpo de William Reis, Gilberto, está sendo velado no cemitério Jardim Eterno, em Paranaguá, e deve ser sepultado na tarde de hoje, por volta das 5 horas da tarde, Gilberto. Obrigado a Simone Ramesses.